Bora de mais uma abertura de caixa, senhora Avon, nesse canal. Embora não é abertura de caixa, eu gostaria de abrir aqui com vocês, né? Não é, eu queria uma caixa mais completa, porém, a compra foi toda errada e eu vou te explicar o porquê. Deixa o like do amor e se inscreve no canal se você é uma avonzeira. Súlia, eu sou avonzeira sumida, gosto da senhora Avon. Desde criança eu uso a senhora Avon, adoro. Então, minha amiga, deixa o like, se inscreve nesse canal, tá bom? Temos playlist aqui da senhora Avon com um monte de vídeo, resenha, botulha de caixa, acabados. Espadei tudo com Avon, então se inscreve, fica por aqui, tá bom? E bora pra abertura dessa caixinha aqui. O que aconteceu com a minha caixa da Avon esse mês? Amiga, minha vida tá uma loucura. Quem me segue no Instagram vai saber que minha vida tá uma loucura por conta do estúdio. Estamos aí já, finalizamos praticamente, né? Vocês assistiram o vídeo essa semana que eu postei? Finalizamos a obra, finalizamos tudo. Só falta agora gravar pra vocês o tour. Então, com isso que aconteceu, a pessoa esqueceu de fazer compra na senhora Avon. Esquecia completamente de ir no site. Eu vou abrir na caixa de conto isso, tá? A caixinha tá bem aqui, ó. Então, eu esquecia de ficar indo no site fazer compra, gente. Esquecia de ficar indo lá por conta da correria. Quando eu lembrei o que aconteceu, já tinha ido a caixa, gente. Já tinha ido a campanha, aliás. Eu não tinha nem finalizado a campanha. A pessoa tá louca. E aí, eu entrei lá nos negócios lá que tem, né? Na administração lá no site lá. E consegui finalizar por lá. Mas depois que já virou a próxima campanha. Então, assim, não vai ter muitas coisas, tá? Aqui dentro, porque eu esqueci de fazer compra, gente. Ah, que luta! Como assim? Como assim? Ah, e tem coisas aqui. Tem lançamento, inclusive, tá? Ó, abri. Tem a nossa boia. Vamos lá, então! E nós temos aqui, primeiramente, Lavando a Alma. Avon Aqua Vibe, refrescante. Lavando a Alma. Mix de lavanda mais baunilha. Eu comprei por causa do baunilha. Vou se cheirar aqui com vocês agora. Ah, é gostosinho. Mas eu não sinto cheiro do baunilha, não. Não, tem sim. Tem. Nossa, que gostoso. Olha eu jogando, eu jogando sem usar. Ah, é gostoso, gente. Nossa, é muito gostosinho. Hum, é lançamento, ele? Nem sei. Lavanda mais baunilha, edição especial. Nossa, é muito gostoso. Muito gostoso. Agora que secou, ó. Assim que você abre o frasco, você sente mais o cheiro de lavanda. É, no frasco é lavanda pura. Mas quando você coloca na pele, dá pra sentir o doce da baunilha. E é extremamente gostoso. Extremamente gostoso. Muito bom. Amei. Lavanda e baunilha, esse aqui é meu. Aliás, tudo que tá aqui é meu, né? Porque a pessoa, pelo lado você já sabe. Ah, eu comprei o lançamento. Gel creme facial hidratante. Matifica, hidrata e refresca. Com argila para pele oleosa. Olha só, um gel creme. Comprei. Eu tenho aquele outro. Ah, que cheiroso. Hum, muito gostoso. Ele é bem gel mesmo. Ó. Ele é bem gel, bem... Ó, não cai no pote. Eu comprei aquele outro de hidratação. E uso nas minhas clientes antes da make. Porque ela é antes da maquiagem, né? Ela é pré-maquiagem. E, cara, ele é muito bom, tá? Vocês podem usar maquiadoras. Podem usar aquele outro, porque ele é muito bom. E eu comprei esse gel creme facial, que também serve pra hidratar a pele antes da make. Tá? Porque tem pele oleosa. Isso daqui é maravilhoso. Eu comprei outro, porque eu sei que eu uso bastante, né? Mas eu amei. Com argila para pele oleosa, rápida absorção, fórmula não oleosa. Gostei. Que isso, gente? Se comprei, ó. É uma joia. Vamos ver o que é? Vamos. Vamos abrir aqui. Vamos já abrir, né? Abrir a caixa, abre os produtos. Hoje o vídeo é curto. Ai, que luta. Vamos ver qual que é esse daqui. Ai, que lindo! É aquele... Aquele polarzinho que tem a chave e o coração. Eu tava louca nesse polar, gente. Olha que gracinha. O cordãozinho é bem normalzinho, ó. E tem aqui o coração com strass e a chave. Olha que lindo. Tô conseguindo ver? Peraí. Bonitinho, né? O strass, o coraçãozinho com strass e a chavinha. Ai, gente, que lindo. É um colar. Eu amei. Bom, eu amo as joias da Avon, né? Vocês sabem. Eu vi o posto no Instagram e eu adoro. As joias da Avon, porque elas não ficam pretas. Pelo menos comigo elas não ficam pretas, não, gente. Eu abro elas tudo separado, tudo juntas, né? Dourado com dourado. Isso também ajuda. Assim, comprei outro brilho extraordinário. Serum. Porque o meu já acabou. E eu tive que comprar o outro. Lembrei disso aqui. Eu lembrei, né? Isso daqui eu não esqueço, né? Comprei serum de tratamento finalizador, que eu adoro. Inclusive, é um cero que eu também gosto de fazer nas clientes penteado na hora de finalizar, né? O cabelinho delas ou na hora de arrumar, né? De alinhar os fiozinhos na hora de fazer tranças, essas coisas. Eu amo ele porque ele é bem fininho, deixa o cabelo pesado. Também é um produto que eu adoro usar em clientes pra fazer penteados. O que é isso aqui? Nem sei o que é isso, gente. Ah, é um espelho. Eu jurava que esse espelho era enorme, gente. Eu já ouviu que esse espelho aqui era do tamanho desse. Ai, que louca! Eu não vejo o tamanho das coisas, gente. Eu não vejo o tamanho das coisas. Eu sorro por causa disso. Eu jurava que esse espelho da Bom era do tamanho desse da Natura. Não é. Não é, não é, não é. Isso que eu vou carregar na bolsa. Olha aqui, ó. Ele veio assim, ó. Ele veio parecido com esse. Só que ele não é... Ai, gente. Olha que o tamanho. Tá vendo? Na revista é enorme, né? Achava que era igual a esse. Isso daqui é pra quê, afinal? Entendi pra que que é isso. Pelo menos dá pra ver o rosto todo, olha nele. Dá pra ver o rosto inteiro. Poxa vida, hein? Ah, iludida. Voltou na minha bolsa. Eu comprei também, amiga, uma escova de cabelo. Vou abrir já. Porque a minha outra, eu dei pra Wanda. Eu dei pra Wanderleia. Olha que escova bonita, gente. Nossa, que bonito. A minha outra escovinha, aquela que eu gosto, eu dei pra Wanda. Aí eu comprei essa daqui, 12 reais eu paguei. E é tão bom quanto, ó. Muito boa, viu? Uma escova muito boa. Também não quebra o cabelo. Adorei. Muito boa essa escovinha. Pras meninas pegar, né? Porque a minha, elas sempre pegam. Quando eu tava com a minha, elas viviam pegando. Tem a delas, que é igual a minha, aquela outra que eu tinha. E agora eu comprei essa daqui pra mim. Adorei, ó. Não quebra cabelo. Muito maravilhosa. Gostei. 12 reais eu paguei. Por último, eu comprei um batom da Power Stay. Aquele novo Power Stay Lip Tint. Por que eu comprei um só? Gente, eu não tenho boas experiências com batons da Power Stay. Então eu confesso pra ti que eu fiquei bolada na hora de comprar esse Lip Tint. Eu falei, eu vou comprar um só. Porque ele não é barato. Não, ele não é barato. Aí eu disse, eu vou comprar um só. Se eu achar ok, eu compro outra cor. Tá? Então eu não vou comprar a coleção toda, não. Eu não vou comprar. Vou comprar aí. Comprei esse e vou comprar mais um se eu gostar desse. Tá? Esse aqui que eu comprei é a cor. Deixa eu ver que cor que é essa. Malva marcante. Que mais parece uva, ó. Já não gostei. Porque isso daqui não é malva. Pra mim isso daqui é uva. Tá entendendo? Não tá entendendo? Por causa de quê? Entendeu? Isso daqui pra mim é roxo. E aqui tá malva marcante. Tá pra entender? Não. Não dá. Ainda eu comprei um só. Vou gravar um videozinho fazendo maquiagem com a Avon. E aí eu uso ele com vocês. Tá bom? Mas, ó. Já não gostei dessa cor. Porque de malva não tem nada. E temos aqui um novo catálogo. A nova campanha Zero Fato com a Juliette. Maravilhosa. Vamos ver se tem promoção aqui nessa revista. Começa com o lançamento aqui, né? É Lip Paint. Semi Matte Hidratante Batom Líquido. Olha só. Tá de Juliette. Olha só. Linda. Tem essas cores. Gostei desse primeiro aqui, mais nudizinho. Ó. Mas tem bastante cores, ó. Bastante tons. É o lançamento aí que chegou na Senhora Avon. Amei esse daqui também. Ó. Se útil. Amei esse daqui também. Lindos. Ele não são matte, né? Deixa eu ver aqui. Não. Ultra hidratante. Com manteiga e óleo que cuidam dos lábios. Ele não é matte, tá? Gente, e esse lançamento da Surreal? O Love Garden? O que vocês acham? Vocês já compraram? Já testaram? Gostaram? Comentem pra mim que eu tô na dúvida se eu compro pra testar ou não. Porque eu tenho um monte de perfume, né? Eu ia comprar mais por causa de vocês mesmo. Da minha opinião maluca, né? Comentem aí o que vocês acham. Apisinho. Olha aqui. Sobre esse creme aqui, ó. Sobre esse creme aqui verde, né? Motivos para amar. Não oleoso. Absorção rápida. Hidrata a pele antes da make. Então ele também foi nos antes da make, gente. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. É isso, amiga. Não tem lançamento. O único lançamento que tem é esse daqui mesmo. Esses batons aqui com a Juliette, tá? Nossa, a campanha tá meia pobre, hein, amor? Essa campanha quatro aqui não tá... Não tem lançamento, gente. Cadê os lançamentos, senhora Avon? Cadê? Gente, era pra ter mais produtos. Era pra ter mais produtos, mas não foi dessa vez, amiga. Na próxima eu prometo que vou vir com uma caixa recheada. Não prometo, não. Make do amor. Se vocês gostaram desse vídeo breve, né? Um vídeo breve. Mas deixa o like, amiga. Me ajuda aí, cara. Deixa o like. Deixa o coraçãozinho nos comentários. Poxa vida. Eu nunca te pedi nada. Deixa o like. Deixa o coração aí. A gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Vai no meu Instagram também. Porque nós vamos conversar também um pouquinho sobre cada produtinho lá no Instagram. Tem um destaque lá também na Avon. Várias coisas. Várias coisas legais. Então vai no meu Instagram, me segue lá. Deixa o coraçãozinho também na última foto, tá bom? E a gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Sim, estaremos juntos aqui novamente, tá? Um beijo nesse coração lindo. E até lá. E até amanhã. Beijo. Tchau. Tchau.